Eu sou um viajante em terras estranhas Vivo a caminhar É por pouco tempo já no fim da estrada Estou a chegar Estou esperando E vou esperar Meu Senhor Jesus Que me prometeu de vir me buscar Vou pra um país Que o Senhor Jesus ganhou para mim Na cruz do Calvário No triste cenário Padecendo assim Na linda cidade O lindo jardim Quero ir cantando Sempre viajando Pra glória sem fim Sei que o meu Senhor Nas luvens do céu Ele breve virá Estou esperando E sempre cantando Eu sigo a caminhar Meu Senhor Jesus Me dê um lugar Se eu for fiel Entrarei no céu onde Ele está É fim do século XX Tempo de agitação O inimigo está agindo Com o nome de cristão Pregam a cura divina Oram por revelação Eles dizem ser de Cristo Mas a Bíblia diz que não Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto Perdemos a salvação A mulher contra o marido E o filho contra o pai Também é a opressão Que o inimigo faz Dividindo as igreja Dividindo as igrejas Tentando tirar a paz Quem quiser ir com Jesus Não deve olhar atrás Sim, 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 não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto Perdemos a salvação Existem cantor casado Fingindo de solteirão Quando vai cantar na igreja Tira a aliança da mão Enganando a mocidade Faz a Deus, não engana, não Quem convida esses cantores Só arrumam confusão Sim, 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 não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto Perdemos a salvação Muitos querem ser obreiro Até chegam ser pastor Tentando ganhar dinheiro Na igreja do Senhor Não sofrem a sã doutrina Não conhecem o amor Isto tudo é cumprimento Da vinda do Redentor Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto Perdemos a salvação Meus irmãos, orem por mim Se chamei-lhe atenção Ninguém pode ir ao céu Sem a santificação A doutrina é de Deus Para todo o cristão O bom crente diz sim E quando diz não, é não Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto Perdemos a salvação Onde reina a alegria A paz e a esperança Sei que ali o meu Senhor Sempre faz grande bonança Seguindo sempre avante Quero ser um vencedor Pregando o Evangelho A mensagem de amor Vamos, mocidade Para a nova Canaã O que pode fazer hoje Não se deixa pra amanhã Quando Jesus vier Estamos prontos para ir Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Oh, cidade sempre firme Para o céu vamos subir O inimigo não tem vez Pois nós vamos persistir Não querendo que ele venha Nossa entrada impedir Quero cantar lá no céu A vitória eu recebi Vamos, mocidade Para a nova Canaã O que pode fazer hoje Não se deixa pra amanhã Quando Jesus vier Estamos prontos para ir Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Mocidade reunida Como a areia do mar Todos que foram comprados Vindo de todo lugar Vestes branca de pureza Lá no trono celestial Cantam juntos aleluia Ao Cordeiro Divinal Vamos, mocidade Para a nova Canaã Vamos, mocidade Para a nova Canaã O que pode fazer hoje Não se deixa pra amanhã Quando Jesus vier Estamos prontos para ir Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Minha morada É lá no céu Estou passando por aqui Letra E fala da esperança Letra F nos fala da fé Letra G fala do galardão Letra H hoje somos fiéis Letra I e de anunciar Para o mundo a mensagem da cruz Letra J é a mais preciosa Porque fala no meu bom Jesus Letra L nos fala da luz Onde iremos com Cristo habitar Letra L das linhas douradas Que aos céus Jesus foi preparar Letra N da nova cidade Cidade que não tem mais fim Letra O quer dizer obras boas Letra P faz perdão para mim Letra Q fala dos querubins Letra R da ressurreição Letra S nós que somos salvos Letra T teremos remissão Letra U fala da unção Letra V vem Jesus nos buscar Letra C manda sermos velosos Para um dia Jesus encontrar Letra D Certo dia eu fui convidado Pra visitar um irmão, que estava fracassado, precisando de oração Ele desprezou a cruz, trocando Jesus pela televisão Ele desprezou a cruz, trocando Jesus pela televisão Ele ouvia a voz do inimigo, que falava ao seu coração Você pode ser um crente, mesmo tendo a televisão O crente em tão descuidado, caiu em pecado pela tentação O crente em tão descuidado, caiu em pecado pela tentação O inimigo na casa do crente, entra com facilidade Por meio da televisão, transmissor da iniquidade O crente perde a visão, perde a salvação e a felicidade O crente perde a visão, perde a salvação e a felicidade O crente perde a visão, perde a salvação e a felicidade As batidas do martelo, cada vez se ouvia mais E um gemido muito triste, do meu salvador Jesus Deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado Como réu e assassino, meu Jesus foi condenado Suas mãos vertendo sangue, e seus pés também furado E seu rosto tão mimoso, foi cuspido e insultado A coroa de espinhos, que causou tanta aflição Tudo isso ele sofreu, pra nos dar a salvação Entre um grande alvoroço, que fazia multidão Muita gente ali chorava, vendo a crucificação Meu Jesus ali pegando, padecei do grande dor Sofreu tudo humildemente, pra nos dar o seu amor O seu corpo ensanguentado, foi tirado ali da cruz Numa sepultura nova, foi sepultado Jesus Os discípulos ali choravam, a falta do meu Senhor Mas logo veio a notícia, que Jesus ressuscitou Um gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu Deixando sua promessa, que muito breve há de voltar Sempre orando e jejuando, nós devemos sempre estar Esperando o momento, que ele vai manifestar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somente ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos, para mim não vacilar Quando estou fraco, com medo de cair Com suas mãos, ele vem me segurar Por isso eu digo, o Senhor é o meu pastor E sendo assim, nada mais me faltará Até aqui o Senhor me ajudou Daqui pra frente o Senhor me ajudará Somente ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos, para mim não vacilar Quando eu estou triste, eu clamo o sangue de Jesus Sinto alegria e forças pra lutar Porque eu confio em um Deus que tudo pode Eu sei que nunca ele irá me deixar Até aqui o Senhor me ajudar Até aqui o Senhor me ajudou Daqui pra frente o Senhor me ajudará Somente ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos, para mim não vacilar Não fico triste se alguém fala mal de mim Dobre o joelho e por ele eu vou orar Porque todos que falarem mal do próximo Com Jesus Cristo lá no céu não vai morar Até aqui o Senhor me ajudou Daqui pra frente o Senhor me ajudará Somente ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos, para mim não vacilar E aos meus passos, para mim não vacilar Louvado seja o santo nome de Jesus Louvado seja o fim das trevas para a luz Eu louvarei teu santo nome Eu louvarei teu santo nome, ó Salvador Porque agora eu tenho luz, paz e amor Por glória a Deus a Jesus meu redentor Teu sangue me livrará do tentador Quando o inimigo me persegue em te vencer Sobre o teu sangue ele não terá poder Louvado seja ele sempre em te louvar Ó nosso Deus que fez o céu, a terra e o mar Purificado seja ele e mais ninguém E meu Jesus que é fonte de todo bem Dá glória a Deus, aleluia ao Salvador Cantando hinos ao excelso Criador Grato eu serei aquele que me salvou Sobre o madeiro o seu sangue derramou Se aqui na terra um dia a vida terminar Mas lá no céu jubiloso hei de cantar Mesmo que eu tenha muitas lutas pra vencer Mas o meu mestre sempre vem me socorrer Por glória a Deus a Jesus quem me comprou Daquelas trevas tão horríveis me tirou Mas eu agora pra sempre livre serei Jesus assim cantando te louvarei Eu vou te dar uma luta para sempre Eu vou te dar uma luta para sempre Eu vou te dar uma luta para sempre Pega, 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 pega fogo Onde o crente consagrado põe o pé Ele anda revestido de poder Orando sempre para sempre Orando sempre para não perder a fé E Jesus vier agora Muito sente e vai ficar Sente que falar do outro Lá no céu não vai entrar Hoje é dia de conserto Vamos todos consertar Jesus é bom Ele vai te perdoar 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 Eu tenho uma coroa lá no céu Jesus para mim foi preparar Ele vai te perdoar Ouvir a voz de Cristo Ouvir a voz de Cristo que dizia Meu filho a sua alma vim salvar Ele vai te perdoar Eu não endureci meu coração A voz de Cristo A voz de Cristo eu escutei Ele me disse Ele me disse Levanta de meu filho Porque os seus pecados No meu sangue eu já lavei Ele vai te perdoar 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 Mãos que foram feridas lá na cruz Mãos que foram feridas lá na cruz Vem tocar em mim Mãos que foram feridas lá na cruz 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 Mãos que foram feridas lá na cruz